Oi, Irmã Marlin, eu quero registrar a minha admiração pela competência com que você faz a gestão do colégio e pela doçura de ser humano que você é. Tenha certeza que esse é o pensamento de todas as pessoas que convivem contigo. Gratidão pelo seu sorriso maravilhoso. Gratidão pela sua generosidade. Gratidão pela sua amizade. Gratidão por ser a nossa diretora tão especial. Em nome da equipe do Colégio Sagrado Família, venho aqui para agradecer pela grande gestora que você é, por todo o cuidado, o olhar que você tem para cada um de nós. e que você continue com esse coração enorme e fazendo parte, por muito tempo ainda, das nossas vidas. Gratidão eterna e um grande beijo no coração. Muito obrigada, Irmã Marlin. Beijo e parabéns pelo seu dia.